Salve a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estamos aqui para trazer mais um episódio da série Modo Empresa no Proton Bus. Se você é novo e gosta do conteúdo, inscreva-se. Ative o sino de notificações e não perca nenhum vídeo. Isso me ajuda muito. Bom, agora são meia-noite e estamos aqui em Salvador, na Bahia. Mas como eu atrasei esse vídeo, ele pode estar saindo terça-feira. Eu vou trazer um vídeo mais longo, então hoje nós devemos seguir até Vitória. Enfim, o ônibus já está de partida. Vamos saindo já! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal